O acidente envolvendo um veículo Onix e uma carreta aconteceu por volta das 17 horas de sexta-feira no quilômetro 551 da BR-116, no trecho conhecido como Curva do Eucalipto, entre Santa Bárbara do Leste e Dom Corrêa. O resgate União de Santa Bárbara do Leste foi acionado para atendimento da ocorrência. Segundo informações repassadas pelo resgate, o veículo Onix rodou na pista, vindo a colidir contra uma carreta. As vítimas estavam fora do veículo, sendo duas crianças e três adultos. De acordo com o resgate União, uma das crianças estava com suspeita de fratura no membro superior direito e corte contuso na cabeça. A outra criança estava com um corte na cabeça, edema e muito assustada. A mãe das crianças estava confusa, tendo em vista a pancada no momento do acidente. Um motorista estava com fortes dores na região da costela, com suspeita de fratura. Já a outra ocupante do veículo não se feriu. As vítimas foram conduzidas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. A PRF foi acionada para registro da ocorrência. As vítimas foram conduzidas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.